Tá na hora de faturar prêmios It's time, hoje eu tô demais Gente, eu não tô dando conta Chegou a hora de você levar pra casa Essa garrafa térmica Ela serve tanto para o quente Quanto para a bebida fria, Dona Mari Isso mesmo, Israel É uma garrafa que quebra o galho muito Principalmente nos escritórios Já tomou aguinha Gostou do efeito sonoro? Gostou do efeito sonoro? Gostou? Vai, coloca aí já o computador Pra processar que eu quero saber Ciclista também, olha, vai fazer uma boa diferença As mamães Suco detox Eu ia falar um negócio, mas não vou falar Érica Rodrigues Cabral Da Vila Aro Érica, você acaba de ganhar essa garrafa Da nossa casa para a sua casa E amanhã a senhora tem que estar aqui Por favor Nesse estúdio Junto comigo Junto com a Mari Para retirar aí o seu prêmio Isso mesmo E você vai adorar, Érica Érica Então eu vou adorar, Érica